O prefeito de Iranduba, no Amazonas, Chinayque Medeiros, se entregou na sede do Ministério Público do Estado na manhã desta terça-feira, suspeito de participar de esquema de corrupção em licitações. O prefeito, por ser o líder político do município, ele está em primeiro plano, porque ele não só sabia do que estava acontecendo, como participava ativamente das negociações. Pelo que a gente levantou rapidamente, mais o Fundeb, a gente viu também que os recursos da saúde foram desviados, até por a gente saber antecipadamente que o município era muito carente em relação à saúde, até a farmácia básica não era fornecida pelo município, então educação, saúde sempre são as maiores fontes de desvio de verbas federais. De acordo com as investigações, o grupo desviou até agora mais de 56 milhões de reais da prefeitura de Iranduba, suspeita de fraudes no contrato de obras, serviços e aquisição de materiais. E com base no resultado dessas licitações, eles recebiam parte do dinheiro que era pago para essas empresas e dividiu o dinheiro que era pago em forma de propina das empresas para essas pessoas, rateavam entre eles. Nós encontramos muita documentação, tanto na casa do presidente da Comissão Permanente de Licitação, quanto na casa do secretário de Finanças, documentos públicos que deveriam estar na prefeitura e que foram encontrados na casa do secretário de Finanças e do presidente da Comissão Permanente de Licitação, demonstrando de forma cabal que havia que esses processos eram montados antes mesmo de serem julgados, de serem apreciados legalmente na forma de licitação. Ou seja, na verdade não havia um processo seletivo. Os processos licitatórios já eram previamente acertados e eles apenas montavam, dentro da própria Comissão Permanente de Licitação, esses processos. Pelo menos 60% dessas empresas, elas forneciam endereço falso. Eram endereços inexistentes ou em lugares que simplesmente não havia nada. Além do prefeito, foram presos Edu Correa Souza, presidente da Comissão Geral de Licitações de Iranduba, Davi Queiroz, secretário de Finanças, e Nádia Medeiros, irmã do prefeito e tesoureira do Fundo Municipal de Saúde. Dez pessoas, entre funcionários públicos e empresários, foram ouvidos durante todo o dia. Os materiais apreendidos na operação vão ser analisados pela Controladoria Geral da União. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor.